Mãe, você precisava ver só a casa, né, pai? Uma casa de uma família árabe, sabe? Mas tudo diferente, umas comidas diferentes. Certo, você não tem dever de casa pra fazer, meu bem? Não, mãe, eu já tô até em prova. Tenho média e tudo, já. Assim é que eu gosto. Tem que estudar bastante. Bom, sábado que vem eu passo aqui pra te buscar, tá bom? Tá bom. Tchau, Estelinha. Próximo mês você devia ir, hein? É. Ô, pai, mas me liga, tá? Deixa comigo. Vem amanhã, uma hora já tá em casa, tá? Tadão. Te amo. Tchau. Tchau. Ai, mãe, você precisava ver só os amigos do meu pai, mãe. Eu acho que eles eram mais arrumados do que os amigos da tia Diná. Eu acredito. Não era assim, filha do Ismael pra cá, filha do Ismael pra lá. E onde é que vocês almoçaram? Num lugar bacanérrimo, mãe, um luxo. Olha, tinha tanto talher que eu não sabia nem como é que mexia naquilo. O meu pai que teve que me ensinar. Por acaso, você fez algum comentário com o seu pai a respeito daquele homem que esteve aqui em casa conversando com a tia Diná? Por quê? Você sabia quem era ele, não sabia? Ah, ninguém me falou nada, mãe. Eu descobri sozinha. Ele era um detetive, né? Então, você comentou com o seu pai a respeito disso, não foi? Foi, mãe. Mas olha, ele me falou que não ia falar pra ninguém. Mãe! Eu juro, meu pai me prometeu que ele não ia abrir a boca. Eu juro. Eu vou sair mais cedo. Vou passar na casa da sua tia Diná. Se eu não chegar a tempo do jantar, você esquenta a sua comida e come, tá bem? Ai, mãe, ele me deu certeza. Ele falou pra mim. Não vou falar pra ninguém, filha. Fica calma. Minha filha, bota uma coisa na tua cabeça. O que se passa aqui dentro, não diz respeito a ninguém. Você fez muito mal. Não, não vou fazer isso. Mas, Theo, a Diná ia melhorar. Mas ela tem que aprender a melhorar sem mim. Pois, sem minha presença. Você entende, né, mal? A situação na casa da Diná tá grave. Claro, eu entendo. Essa febre dela foi provocada pelo estado emocional da Diná. A febre já tá caindo. O Alberto já me ligou avisando tudo. Se eu chegasse lá, ia piorar a situação. Você sabe disso, Raul. Se fosse outra circunstância, eu até iria. Mas eu não vou fazer isso. Eu tô jogando em benefício da própria Diná. Tô pensando nela. Depois, na hora que eu saísse, ela ia ter uma recaída. Ia piorar a situação toda, ia ter um escândalo. Não ia dar certo. Você tem razão. Se ela piorar, você me avisa. Tudo bem. Não, eu tô indo nessa. Tchau, Raul. Um abraço, Mauro. No outro. Tchau, Theo. Tchau. Coisa desagradável, hein? Pois é. Numa pessoa sensível como a Diná, isso já era de se esperar. Quer almoçar comigo? Não, não vai dar. Eu combinei com a minha mãe de almoçar com ela. Vou passar na casa dela. Ai, Mauro. Esse começo vai ser difícil, velho. Bem difícil. Eu duvido que ele venha. Eu também acho que não. Mas a Diná tá tão doente. Mas se ele vier, vai ser pior pra ela. É, mas ela tá tão mal. E aí, gente? A febre baixou. Ai, graças a Deus. Minha mãe. Eu queria te pedir um favor. Enquanto você não puder fazer uma carinha bonita, não vai no quarto da Diná, por favor. Senão vai ser pior pra ela. Vocês não acham? Ó, Raul. Oi, meu irmão. O Theo achou melhor não vir comigo. A Diná já melhorou, viu? Graças a Deus. Eu só me entendo. Quem foi o Espírito de Pôr que contou pro Theo desse detetive particular? Pra mim foi o Ismael. Meu Deus do céu. Você acha, Estela? A Bia sabia da história e contou pra ele. A Diná expulsou ele da loja. Vocês lembram, né? Uma das qualidades do meu ex-marido é ser vingativo. Cachorro. É muito mal feito. Eu era a única que sabia essa história do detetive. Fiz tudo pra esconder, mas a Bia acabou descobrindo, né? Por falar nessa história do detetive, você devia ter me contado, não é, Estela? E trair a confiança da Diná nunca. Mas eu juro você, eu fiz tudo pra impedir que ela continuasse com essa loucura. Não adiantou. Bom, agora não adianta chorar pelo leite derramado. Agora é tarde.